E bom galerinha, é hoje nesse episódio muito louco, o que que eu pretendo fazer? Olha aqui ó, eu pretendo sair da casa de boss aí mano, pra nós casar uns boss muito louco aí véi, tá ligado? Eu já tô aqui já uns 10 minutos parado aqui mano, porque eu tava tomando um cafezinho bem de boa aqui Mas agora já tenho aí, entendeu né, vai atrás de boss agora mano, tá ligado? Então já deixa o seu like se você entendeu o que que nós vamos fazer nesse episódio E me segue no Twitter que é arroba SkyMess, porque hoje nós vais a caça aos bosses Não é preciso caçar boss, porque não é preciso de item bom Eu tô com isso na cabeça, então eu vou sair sim caçando boss pra tudo que é lá dentro desse trem bolho muito louco Tá me entendendo? E galera, muito obrigado pela força que vocês deram nos vídeos de ontem E mano, vamos continuar com isso, vamos continuar com essas metas de like Mano, bora velho, eu preciso de vocês, então mano, bora continuar sim E hoje vai ser o último dia que eu vou soltar dois vídeos de Pokémon Wives Porque agora eu já consegui alcançar os outros que estavam indo pro episódio 13 É, então agora vai ficar um vídeo normal Talvez eu faça algum especial, vai depender da força de vocês E fiquem ligados no canal galera, porque eu pretendo trazer três séries novas pro canal E vai ser série muito louca, vai ter participação do João, participação do Lua, participação de muita gente Muita gente mesmo, tipo muita gente Então vai ficar, acho que vai ser bem da hora E galera, se você quer que eu continue trazendo aqueles jogos diferentes Que é Royal Clash, Clash of Clans, Clash Royale, sei lá Quem sabe até o jogo do PewDiePie que vocês pediram bastante Deixa o seu like também e comenta aí se vocês querem ou não querem que eu trago Mas deixa o like, tem que deixar o like senão não vai ter como eu trazer porque eu não vou saber se vocês querem ou não Belezinha? Então bora dar aquela... Enfim, bora atrás então desses Pokémon Boss Eu já estou tudo preparado aqui Agora é só nós sair atrás de alguns Pokémons loucos de Boss E ver o que nós conchegamos Tem até uns Emporium meio nascido aqui Eu já estou tipo um tempinho um pouco parado aqui Por quê? Pra deixar de spawnar mais Pra quem não sabe né, quanto a gente ficar mais parado Mais chance tem de vir E já tem um Emporium gigante aqui Vermelho ainda Meu tio ele está morto Por que ele está morto? Ninguém saberá Mas o que eu vou usar? Vou usar esse aqui mesmo Vai lá Ih, chora pro meu Entei Meu Entei aqui nós já vai O que que nós faz pro Entei? Nós usamos um Call Mind Se eu não morrer de Hit Kill Nós dá Hit Kill nele agora Não, nós não dá Hit Kill nele Porque enfim Ele é um Boss né Eu esqueci de operar a vida dos meus Pokémon Eu acho que não foi um Não foi um Por que que é esse meu Pokémon? Caraca mano Esse meu Kyogre está muito OP Que coisa Deixa eu ver o que veio Foi isso aqui Veio o Toxic Vai haver uma Oh meu, umas coisas legais Vamos voltar pra cá E vamos para a vida Eita nós Sai fi Deixa eu operar a vida dos meus Pokémon aqui mano Deixa eu em paz Mano, eu queria um Gengar Tá ligado? Mas agora Eu não sei porque eu falei Em questão Gengar Se não tá de dia Gengar nunca aparece E Gengar não spawna assim Mas pode spawnar um Hunter É, enfim Deixa eu procurar aqui Eu tinha que abrir mais Lucky Pixelmon Pra ver se eu quis pegar Mais uns outros Pokémon Muito louco Mano, ele spawnou Que boss é esse Que que spawnou aqui? Ah Outro bot Vem cá, o bot Nossa, que legal Meu Deus do céu Meu Deus do céu, gente Tá acontecendo com esse lugar aqui Por que eu não consigo lutar com esse bicho aqui? Que que tá Mano Ô Zubat Quero tá com você Obrigado Zubat Lá Zubat Ih Zubatão Isso não é bom não, hein Não é bom pro meu Wentei O Wentei é bom Ih, chora Que que veio? Ah, não veio Vem um Kurt Vem um Kurt Beleza Deixa eu descer o Zempore pra lá Caraca Tipo, dois boss Mas tudo bem Meu Deus Tem mais um boss aqui, véi O que que tá O que que tá acontecendo? Alguém me explica Alguém me explica O que que tá acontecendo aqui Se alguém puder me explicar O que que tá acontecendo aqui Eu ficaria muito grato Porque eu não tô entendendo mais nada Deixa eu vir Meu caiu, galera Pra quem sabe Meu caiu Eu também dei uma upada nele Ele tá com um Thunder bolado Quem não sabe por que Eu tinha pegado o time do Thunder É basicamente isso Nossa Toma Toma Ih, chora Ó, Dragon Bridge Eu vi que tinha mais um aqui Ah, mas ruim que não tá dropando O que eu quero, tá ligado? Então, os itens que eu quero Tô ficando triste com ele Com isso Já tem que vir Nossa, eu vou pôr uma Pokébola Nossa, um Full Restore Nossa, gente Full Restore Não é mesmo? Muito bom Êêêêê Nossa, véi Ai, meu pai amado Eu só quero Ah, mano Eu acho que consegui achar Tanto boss Tanto boss E não dropa O que veio Mano, que chato Eu vou ter que continuar Sair na caça de boss De boss, de boss De monte de boss Não tem nada Mano, eu precisava De mais boss, véi Precisa de boss high De boss bão De boss bão Ele boss fala assim Hum, esse boss é brabo Basicamente isso Que eu precisava Algum boss que dropasse Alguma coisa legal Tá ligado? Mas em vez que é praticamente isso Vai ficar saindo atrás de bosses Vamos ver, né Vamos ver Tem que ver até o final Pra ver se eu consegui um item bom ou não Porque nem eu sei se eu vou conseguir Eu nem sei se eu vou conseguir Achar mais boss depois disso Basicamente isso Ah, galera Mas é outra coisa que eu falo pra vocês Então Referindo a algumas séries novas Que eu pretendo trazer pro canal Sim Acho que amanhã já vai sair O primeiro episódio De uma série nova Provavelmente E vai ser uma dessas séries novas É do Pokémon Vai ser muito legal ela Então eu conto com vocês E com a ajuda de vocês Beleza? A outra série Tem mais duas séries também De Pokémon nova E eu também queria saber Se vocês querem que eu continue Trazer naqueles vídeos diferentes Se vocês querem que eu continue Trazer naqueles vídeos diferentes Por favor, não esqueça De estar deixando aí no comentário Deixando seu like Nesse vídeo, belezinha? Eu sei que Eu não queria pedir like Mas Pra isso Mas eu queria mesmo Que vocês deixassem o like Só pra eles estarem sabendo E eu acabei de encontrar mais Mano O que que tá acontecendo Nesse lugar aqui? Por favor Alguém me explica O que que tá acontecendo Nesse lugar aqui? Eu não sei Se bugou o spawn Eu não sei Mas Vocês perceberam Que esse lugar aqui Onde eu tô Ele é muito estranho Ele é muito estranho Eu sério Eu não sei Eu sei que tem gente Muita gente fala umas abobrinhas aí Mas eu não ligo Porque é tipo Não é nada Tá no meu vídeo Tá gravado E eu não tô spawnando aqui O negócio tá spawnando Tá spawnando Não é eu que tô spawnando Se fosse eu que tava spawnando Daí vocês podiam falar Alguma coisa Mas não é eu É o bagulho que tá nascendo Aqui mesmo E por que que tá nascendo Zubat aqui? Ninguém vai saber Meu Deus O que que tá acontecendo? E eu não consigo Lutar contra eles Olha só Ai eu consegui Agora Que coisa louca mano O que que veio? Uh Nossa O Gigadream Cara Veio umas coisas muito loucas Vem Veio umas coisas muito loucas Deixa eu colocar Essas coisas aqui Que não importa E pegar só o que importa Mano Eu não Ah tá Tá chovendo Ah tá Provavelmente o spawn Deve ter aumentado Eu não sei muito bem O que que tá acontecendo Eu não sei se é sorte minha Provavelmente é sorte Porque tá nascendo boss Igual o doidado aqui Eu nunca vi Eu acho que bugou mano Eu acho que bugou Eu vou falar Pra eles reiniciar O serve Tá tudo bugado Aqui Meu Deus É o Legendary Tipo isso aqui É quando vem Os melhores Normalmente Olha Veio essa Loomberry Não sei pra quem serve Isso aqui Veio um Fly Fly Hyperbreen Não é tão bom Veio Stick Para evoluir Ah É um Legendary Que não veio Que eu esperava Que ia vir Basicamente isso Deixa eu trocar Algumas coisas aqui Que eu não vou usar Que é bem inútil Como isso aqui Pra ver se eu peguei tudo Deve ter se eu peguei Mano O que que tá acontecendo Com esse lugar Eu não vou sair daqui Eu Vocês perceberam Aqui é onde mais Spawn as coisas bizarras Nesse lugar aqui Nesse lugar Só spawna coisa bizarra Eu fico tipo Espasmado Com tanta coisa bizarra Que spawna nesse lugar aqui Aqui spawna muito boss Aqui tá Agora tá spawna muito boss Na verdade Sempre spawna o boss aqui Só que tipo Eu nunca Parei pra pensar Por que que tá spawna Tanto boss aqui Agora que eu Comecei a assassinar aqui E percebi Mano Realmente Esse lugar aqui É bizarro Tipo Ele é muito louco Mano Spawna uns bagulhos Mó loucos Tio Eu fico mal assustadão Porque mano Não é normal Tecnicamente Não é normal isso Olha o tanto De teme que eu tenho aqui Meu Deus Depois eu vou vir aqui Ver qual que são bons Quais que são ruins Mas eu tenho teme Espadedel Vamos andar andando por aqui Mano Pra ver se a gente não consegue Não consegue mais Mais alguns bosses Muito louco E voltando a falar Sobre assunto das séries novas Tem o sign up Não O sign up Sempre apareceu bastante mesmo O sign up sempre foi Acho que Pelo fato Opa Um revive Bom Psy wave Deixa eu ver se não tem mais Ó Para ali ó Sign up é o que mais tem O parque sign up Ele spawna bem mesmo Tipo Não sei Não sei Não sei Não sei O que tá acontecendo aqui Uou Mais um Harry Kane E o Raze Vamos chamar vindo pra cá Pra ver se não tem mais Mais algum outro bosses O que é aquele bichinho lá Ah tá Ver se não tem Tem um Pokémon nem estranho Meio suspeito Ah não É só um Pokémon Meio suspeito mesmo Ó Já tá nascendo mais o baixo Então eu quero dizer Que tá ficando Ah já tá à noite já Porque tá chovendo Ah então por isso Que tá spawnando É que tá tipo No meio à noite E tipo à noite É o horário que mais Spawna boss É o horário que mais Spawna legendário Pode perceber Vocês podem fazer um teste Aí pra vocês Aí Fica aí Perto de um oceano À noite pra vocês Vê o que vai spawnar De Kaiog Kaiog também É quase como se fosse Um Raikwaza No atardecer Numa planície Spawna bastante Raikwaza também É meio bizarro Eu não sei se é um bug É um bug Isso aí Que acontece Porque realmente É só nessa versão Que nós estamos utilizando E eu acabei percebendo isso Porque tipo Não tá normal Os spawn dos Pokémon Tem hora que não spawna Mas tem hora que spawna muito É muito bizarro É muito bizarro Eu já fiquei tipo Muito tempão jogando E nunca consegui pegar nada Ó Olha lá Pode ver Sumiu já Não tá spawnando mais Viu que bizarro Vé Não tá nascendo mais Boss Acho que eu tenho que ficar Tipo agora Mais de umas meia hora Parado aqui Pra ver se nasce mais algum Mas eu não tenho tempo De ficar parado Viu que bizarrão Mano que bizarro Não tá mais Não tem mais Eu hein Vai ser bizarro assim Lá no AU Mas Eu acho que não conseguimos Eu precisava de um Power Lean Precisava de coisa Pra estalpando Então eu vou ter que Continuar fazendo A saga Né O projeto De caçar Pokémon Boss E galera Comentem aí Se vocês querem que eu faça isso Eu vou sair por mais lugares Do mapa Não vou ficar pra cá Eu vou ficar voando Pra tudo que é lado E pra procurando Boss Porque tipo Não é impossível de achar E também Depende muito da sua sorte Eu particularmente Eu não tô entendendo Da onde tá vindo Essa minha sorte Eu consegui já capturar Um Red Ice De mil e um Mew Chews E um monte de coisa E agora eu consegui Um monte de Boss Apesar que não tá mais Spanando nenhum mais Né Que coisa Ah mas não tem problema Eu queria tipo Aqueles Legendary Amarelinho Porque neles tem mais chance De vir aqueles Power Lands Essas coisas E eu preciso tipo Muito, muito, muito Mesmo Antes de começar A upar Os meus Pokémons Porque tipo Eu deixei eles já Eles levam 80 Mas eu queria usar o Power Lands Pra que? Pra melhorar o Power Lands Ou o Ou o Power Ankle De aumentar a Speed Essas coisas Sabe? Pra ele ficar melhor Mas é quase impossível Porque Não tem muito tempo É o Hard Core Eu tô perdendo Eu só tô perdendo Na verdade galera Eu só tô perdendo Esse tempo Para apassionar Porque eu consegui Muita, muita Hard Candy Tipo muita Bizarro O tanto de Hard Candy Que eu consegui Realmente Tipo Eu vi lá esses comentários Sobre sorte Realmente foi sorte Eu acho que teve alguns Comentários Algumas coisas nada a ver Que eu fico pensando Mano Será que ele não sabe Que eu jogo num servidor Aonde Né Entendeu Se eu Então Se eu jogasse em off Eu até concordava Com algumas coisas Que eles falaram lá Mas não tem como gente Eu jogo em servidor Eu jogo com um monte de pessoa Eu vou Vou lá Mudar o negócio Mano É Se Entenda Se muda alguma coisa No servidor de spawn Não muda só pra mim Muda pra todos E tipo Aconteceu isso Que aconteceu comigo Com mais alguém Abrindo Não Aí que tá Mano Mano Entendeu Por isso que eu nem ligo Nem ligo o que eles comentam Porque eu sei que Pô Eu acho que eles não entendem Alguns São bem poucos São bem poucos mesmo Pô Não tem nenhum Nenhum outro Ô Spawn um boss aí Mas ô Nasce um boss aí Pra nós aí Pra nós ficar felizão Aí tio Ô Só um boss Só um boss Na moral Ô Nunca pedi Nunca pedi Nunca pedi Nunca pedi nada não Deixa eu ficar de zói aqui ó Hum Hum Não vai spawnar um boss mesmo Tipo Até parece que é assim Pô Fala Spawn a boss Pô Não é assim né gente Acho que é só sorte mesmo Acho que eu tô com uma sorte Um pouquinho elevada Ultimamente Ah E que depende muito do horário também Do tempo Tanto pokémon que tá spawnando Na região Tudo isso influencia Na hora de spawnar Algum tipo de boss Mas basicamente Isso aqui foi tudo Que nós conseguimos com boss Cara Nós conseguimos muita coisa Veio Olha isso Olha isso Mano Conseguimos até umas Harakins a mais Olha que tem louco Mano Conseguimos Bastante coisa O que que dá pra usar Aqui desses aqui Eu não vou deixar Nenhuma dessas Um berry Que são útil Que são essas aqui Eu não vou deixar Nenhuma delas Ah Essa aqui também é muito útil Essa aqui é muito Muito útil Pra usar É Deixa eu ver Tox Que eu posso usar Ah Deixa eu ver Ó tem Bullet Tem Mega Dream Bullet Seed É muito bom Tem Water Gun Tem Rock Slime Wild Seep Eu tenho que ver Esse Dragon Bridge Que eu não lembro Que ele faz Ah Tem o Fly Ah Hyper Beam É um golpe Que não compensa Muito usar Nessa versão E quase nenhuma versão Praticamente É Basica Opa Esse aqui Rock Bell também Black Bell Esse que eu vou ver Pra que serve Esse aqui também Eu vou ver Pra que serve Tem umas coisas Que eu não lembro Pra que que serve E é basicamente É Basicamente esse Acho que os outros Aqui não Não compensa muito Estar usando O Mega O Gigadream É bom Se eu tivesse um Pokémon Eu vou ficar Com esse Gigadream Aqui Caso eu consiga Algum Pokémon Como pode dizer É Planta Aí é muito bom Você usar nele Mas enfim É basicamente Isso que nós conseguimos Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Perdida por aqui Não É Bom galera E o vídeo Praticamente foi esse Então Se você gostou desse vídeo Onde nós saiu a caça De Pokémon Boss E conseguimos Achar vários Pokémon Boss Deixa o seu like Comenta aí também Se você quer que eu traga Mais um vídeo Três vídeos por semana Não três vídeos por semana não Três vídeos Não por dia Mas traga alguns vídeos diferentes Tipo como o jogo do Piu Do Pai Simulator Lá do YouTube O Clans of Clans O Clans Royale Esses jogos assim Então não esquece Deixar o like E comentar Se você quer que eu traga Beleza Então eu vou nessa Falou e fui Ui